Vamos aqui criar as nossas classes, que ele vai puxar e vai reconhecer de forma automatizada ali as estrelas Aqui abaixo eu passo o valor para ele, para passar esses valores aí para os meus arrays Basta eu pegar o nome dele, vou pegar aqui por exemplo o meu tipo e-mail, por exemplo, primeiro E vou iniciar aqui instanciando ele, array adapter, beleza Aqui então ele vai pedir o meu objeto, que é do tipo string, então ele já vai começar a reconhecer esse meu objeto E o que ele pede aqui? São dois parâmetros, o primeiro parâmetro é a partir de qual activity eu estou criando Eu estou gerando essa minha lista nesse meu array, deste mesmo, deste objeto Se não fosse esse eu colocava o nome do outro activity, é claro que o outro possível seria somente o ACT cadastro Mas é a partir desse, onde estão os componentes que eu quero gerar a lista E o próximo parâmetro aqui seria o seguinte Eu quero gerar a minha lista de componente, de qual tipo, qual seria o tipo de lista que eu quero utilizar Eu tenho já algumas listas padrões que ficam dentro aí das classes do Android Quando eu utilizo o R e coloco o ponto, ele pega as classes do meu projeto Quando eu quero pegar as classes padrões do Android, eu coloco o Android.r Aí ele já me dá as opções aqui de objetos que já vem na instalação do Android Studio Então já vem padrão aí para que eu possa utilizar O que eu vou utilizar vai ser um layout que nós podemos utilizar aí para esses spiners Ele se chama SimpleSpinerItem Só que não é lista, esse aqui é SimpleSpinerItem Não quero ele em lista, tá joia? Porque aí ele vai aparecer, então, item a item Seria a mesma coisa de eu clicar no drop-down e ele me mostrar aqui, ó, vários itens Então seria celular, abaixo, fixo e assim por diante Um item por linha, seria esse tipo que eu quero Mas e aí? Eu tenho também que passar esses valores Eu tenho que alimentar ele com esses valores Como que eu vou alimentar ele com esses valores? Eu coloco aqui meu ADP, tipo, e-mail, que é o que eu estou utilizando ali mesmo Igual, e faço o seguinte O meu tipo e-mail, ele vai receber quais itens, quais valores Aliás, igual não, perdão, ponto Que agora eu já estou alimentando ele Então, ponto, set, drop-down, view resource Esse primeiro aqui mesmo E aqui ele pede, então, para que eu selecione, né Como ele vai me mostrar esses itens, na verdade Até então, ele não é um menu drop-down Ele é apenas uma opção, apenas um recurso Um Spiner, ele pode funcionar como listas de outros tipos Não somente como drop-down Aqui eu vou falar para ele, então, eu vou alimentar os dados dele Falando que ele é o menu drop-down Então, eu vou colocar aqui, ó Na mesma coisa, android.r.layout Vou selecionar uma classe de layout para drop-down Que aí sim, é esse symbol Spiner drop-down list Então, primeiro eu passo somente a informação falando que eu quero o objeto item por item Cada item em uma linha E depois eu falo que ele vai ser do tipo drop-down Onde eu clico e ele exibe para mim as informações Mas ainda eu não alimentei ele Ele está dando erro nesse ADP tipo Porque o T é maiúsculo Então, acabou que eu inseri ali De forma errada Ok, falta então aqui Alimentar, né, esses drop-downs Mas antes de alimentar eles, vou dar um CTRL-C Alimentar é pôr as informações dentro dele E vou dar um CTRL-V Deixa eu só separar mais aqui Para ficar bem organizado Aqui não é o e-mail, né Vão ser os demais Tenho aí o e-mail, o telefone Endereço e endereço e data Então, telefone Endereço E aqui a data Beleza Então, está aí Com essas informações Dentro do meu Dentro do meu array E aqui eu olhei na sintaxe Já é string maiúsculo Acabei colocando minúsculo Como ela é case-sensitive Ele diferencia aí Maiúscula de minúscula Deu erro ali A mesma coisa aqui abaixo Essa forma de preencher Uma lista de um drop-down De um botão É a mesma forma que nós vamos utilizar Para o list view Não existe só essa forma, tá joia Nesse mesmo curso Mas para o final Eu vou estar mostrando a vocês Como puxar também E incrementar dados em componente De uma outra forma aqui É um pouco, vamos dizer Mais complexa Mas acaba sendo mais rápida Então a gente vai aprender A trabalhar dessas duas formas Mas aqui então já tenho criado O meu componente E falei que cada um desses botões Aqui dentro do content Vai ter apenas um item Por linha Não vai ter item e sub-item Como está aqui não E vai funcionar como um menu drop-down E aí E aí Obrigado.